A gente sabe muito bem que o município de Pedro Velho não vem passando por um bom momento. E esse momento que a gente passa agora, o culpado não é o prefeito atual. O culpado não foi o prefeito interino que passou quatro meses. O culpado foi a gestão anterior ou gestões anteriores, né, que usando de responsabilidade não, de forma nenhuma, souberam gerir o dinheiro público. Há situações aí que a gente pode observar e bem observada, né, de recursos que não podia de forma nenhuma ser mexido, velho do Alércio Rodrigues. Eu posso citar, por exemplo, os precatórios, os professores, que somavam mais de um milhão de reais e esse dinheiro era para estar em conta, para pagar os professores, porque era um recurso direto. E esse dinheiro sumiu. E uma hora a conta vai chegar e alguém vai ter que prestar conta. E eu garanto que não vai ser Júnior, não. Não vai ser Gomes, porque esse dinheiro sumiu e nós sabemos quando sumiu, da forma que sumiu. Então, isso é só uma das situações que implica, né, que implica no bom andamento do serviço público. Então, a gente não pode unicamente, né, achar que na situação atual que Pedro Velho se encontra, uma gestão nova, né, que assumiu há pouco tempo, num passo de mágica irá fazer algo extraordinário. Então, a gente tem que também saber, ter a compreensão que o tempo não é nosso, não. Pedro Velho hoje vive de recursos repassados pelo governo federal. Pedro Velho não tem uma renda própria. Então, esses recursos, eles diminuem, eles aumentam. Então, ou seja, há uma oscilação. Eu sei que isso é uma discussão bem complexa, né, isso é um negócio bem difícil da gente discutir, né, mas isso é uma realidade. E hoje, né, devido à transparência que existe nos repassos, todo mundo pode consultar e pode ver a diferença, né, do que se chega, né, do que se entra no município. Pode hoje também consultar os bloqueios que existem de verbas federais, que esses bloqueios são oriundos de acordos não cumpridos. Então, assim, pessoal, é natural, né, a gente sabe que a situação não é boa, a gente escuta algumas pessoas reclamando, mas a gente também tem que ter esse entendimento. E, assim, a gente acredita, né, eu acredito veementemente que a situação do Pedro Velho, ela é momentânea, ela vai se organizar. Eu sei que tem muita gente preocupada, eu também estou preocupado, né, eu faço parte da base da gestão, estou preocupado, sim, mas também eu tenho essa consciência, né, de tudo o que está acontecendo e também tenho a certeza que em pouco tempo as coisas vão se organizar. E tenho certeza do seguinte, que o mal deixado na prefeitura há muitos anos atrás é grande. isso é uma realidade. Então, a gente tem que mostrar para a população essa situação justamente para que as pessoas também, na hora de fazer suas escolhas, escolherem da forma correta. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para a população e dizer que o meu gabinete está à disposição para quaisquer informações que as pessoas quiserem, como sempre esteve, né, desejo a todos um ótimo fim de semana. Obrigado. Obrigado.